Antes de tudo isso, vamos dar risada um pouquinho? Hora de Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Boa tarde! Boa tarde! Está começando mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindo! Bem-vindo, seja bem-vindo, muito bem-vindo. Você sabia que na China tem um prédio onde moram cerca de 20 mil pessoas? Este prédio fica localizado na cidade de Hangzhou e foi projetado para ser um motel. Porém, acabou se transformando em apartamentos residenciais de alto padrão. Nossa! O edifício tem 206 metros de altura e 36 a 39 andares, gente. A quantidade de pessoas que moram ali é maior do que muitas cidades, sem dúvida. Com certeza! 20 mil pessoas! Posso falar um negócio aí na minha cabeça agora? Não! Parece o edifício Copan, em São Paulo. Na verdade, é esse, então, que eu estava pensando. É ele mesmo, é Copan mesmo. Não é? Não parece o Copan? Parece, parece. Lembra? Lembra o edifício Copan, em São Paulo? 20 mil pessoas! Ai, gente! Imagina o... Ou 20 mil pessoas? Imagina o porteiro, coitado, né? 20 mil pessoas. Quando recebe a infude? Um americano chamado Paul Alexander, de 77 anos, chamou a atenção ao contar que sobreviveu a poliomielite, ou seja, é a aparência infantil. E para isso, ele precisou de uma ajuda de um pulmão de ferro, um ventilador de pressão negativa para ajudá-lo a respirar. Eita! Sufoco. Agora, ele entrou no livro dos recordes por viver há 70 anos dentro da máquina Paul contraiu a polio quando tinha apenas 7 anos. Na época, não tinha vacina. Apesar das dificuldades, ele conseguiu se formar e ter uma carreira de sucesso como advogado. Foto. Meu Deus! Tadinho! Ele viveu a vida inteira dentro dessa máquina. A vida inteira ali. Gente, mas com tanta tecnologia, será que não conseguiram alguma coisa para tirar ele dali? Então, é o que eu estou pensando. E outra, ele se formou advogado ali. Como que o corpinho aguenta, né? Ficar ali dentro, parado? Tá vendo? Por isso que a vacina é importante. Sim. Tá vendo? Lógico. Olha aí, se naquela época tivesse vacina contra a paralisia infantil, que a gente toma logo, que a gente é criancinha, ele não teria tido esse problema. E ele está ali há 70 anos, pelas contas. Então, tá vendo? Se ele tem 77, está desde os 7. Tá vendo? Então, leve aí seus filhos para vacinarem. Né? Tá sério hoje. Eu tô. Eu não tô putaço, porque... Não, é sério. Agora tem gente que tá nessa de, ah, não vou tomar vacina. Porque na época que ele nasceu, não existia vacina. Não tinha sido inventada vacina ainda. Nossa, há 70 anos não tinha vacina ainda? Não, pra poliomielite não. Nossa. A vacina da poliomielite não. Tem que tomar todas as vacinas. Todas, todas. Tem que estar com o carderninho lá, cheio. Não duvida de quem estudou pra fazer a vacina, pra uma vida. Você gosta de arte? Então, precisa conhecer a Picasso. Picasso, uma porca que escapou do abate e virou uma pintora famosa. Não! O animalzinho vive em uma fazenda santuário na África do Sul. Dizem que a Pig, que já vendeu em torno de 5 milhões em obras de arte, o dinheiro é usado para ajudar a manter o santuário onde vivem os animais. Ah, gente. Meu. Legal. Olha a porquinha pintando. Olha que... Olha isso. Ela conta mesmo. Eu achei que era zoeira. Eu achei que era tipo... Rodrigo? Eu achei que era... É lacina, você viu? Não. Um japonês gostava muito de animais e queria se transformar em um cachorro. E para não fazer mudanças corporais, ele encomendou uma fantasia realista de uma cachorra... De um cachorro da raça Collie. Para isso, ele gastou em torno de 75 mil reais. Agora ele conseguiu fazer o primeiro passeio vestido de cachorro e ainda comeu ração animal. Confira. Ai, gente. Ah, não. A gente já passou a história desse cara aqui. Ele mandou fazer essa fantasia realista. Verdade. Parece a Bárbara. Celina. É. Verdade. Oi? É uma fantasia? É uma fantasia. A gente mostrou quando ele mandou fazer a fantasia, mas só que ele só se vestia para ficar em casa. Agora ele está saindo para passear e comendo ração de cachorro. Ah, não, gente. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É, a pata ali está demonstrando que não é um cachorro, né? Que não é real, né? Parece a pata de um leão. Sim. Ai, gente. Durante uma conferência sobre HIV, o ministro da Saúde do governo do Zimbábue falou sobre o uso dos preservativos. Ele aproveitou para reclamar que camisinhas fabricadas na China são muito pequenas para os homens zimbabuanos. Meu Deus. Eu deixo com vocês essa reflexão. Eu deixo com vocês essa reflexão. É pequena. Ah, deve ser no modelo chinês, né? Aquele que é fabricado na China. Bora para o Zimbábue. Bora, Zimbábue. Só falo isso. Vou lá apagar a luz. O Morrer Sem Saber fica por aqui e até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Beijitos. Meu bracinho. E aí E aí E aí E aí E aí